Eu tô aqui no festival de Okinawa e eu vou dar tiros aqui no meio do festival. Vai ficar torto isso aqui, velho. Vai ficar aqui na raça. Apertei o bagulho e o bagulho não caiu. Quase. Viu que acertou e não caiu de novo. Caiu uma caixa de fosso. Brilho de 20 reais aqui, o mais caro do mundo. A instalação tá realmente difícil. A primeira japonesa é essa? Pão com carne e vinagrete de Okinawa. Sem falar que ao adquirir este lanche, todo o lucro revertido para Kibonoye. Faz um excelente trabalho de assistência social. Comprou o que, japonês? Comprou quatro decks de Yu-Gi-Oh para duelar. Tá pronto pro duelo agora? Claro, derrotar o Pegasus. Certo, caiba. Se eu vim ver o macaco. É o macaco! Macaco! E o seu olho do milênio. Agora eu terminei o enigma da pirâmide do milênio. O Yu-Gi-Oh, o Pegasus. Esqueci o nome desse capeta aqui, que era um diabo adiava ele. Compramos aqui ó, quatro decks e mais um... O que é o nome disso aqui? Acho que é booster. E mais um pacotinho de cartas aleatórias para nós duelarmos. Eu quero ver quem é melhor no duelo do que eu. Eu desafio você que está me assistindo a duelar comigo. Você vai fracassar miseravelmente e eu colocarei sua alma numa carta. O que foi que ele disse? Pessoal, saímos aqui agora do Okinawa Matsuri. Um grande festival. Já estive aqui em outras ocasiões. Foi excelente, muito legal. Legal! Pessoal, gente fina. Sempre aqui prestigiando a comunidade Nikkei. E também, claro, com vocês que não são Nikkeis, mas vocês vêm para o festival. Por quê? Porque a comida é muito boa. Porque os festivais são muito bons. Porque os shows são muito bons. Então é isso aí. Vamos que vamos manter a cultura Nikkei viva. E você? Se você é Nikkei hoje e você não é voluntário em nenhuma associação, em nenhum Kenji Kai, você está errado, cara. Você deveria ajudar as outras pessoas em ondas de assistência social. Deveria fazer parte das atividades culturais. Tocar taiko, lutar sumo, lutar karate. Você deveria estar fazendo alguma coisa aí. Nem que seja que nem eu para cortar repolho lá para fazer o Konomiaki para conseguir fundos para a sua associação, para a sua província. Demorou? Um abraço. Arigato gozaimasu. O que você vai fazer com o Caramelo? Caramelo clássico, né. Raça de Elite. Oi. Oi. Ai, meu deus. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Socorro, socorro, pare, por favor, pare, por favor Vamos aqui na feira de adoção O Kim estaria pra adoção, mas infelizmente ele não tá castrado, né Kim? Você não vai poder ser doado, tá? Infelizmente Mas você tá vacinado Ah, então ainda assim, quem quiser levar ele mesmo assim, pode ser um forte médio Ele não morde Socorro no pé É, é Que coisa mais fofa, gente Que brigão Que brigão Que brigão É, 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 é igual a bananinha Vamos fechar, né, pra garantir que ele não puja A gente vai adotar o Kim Tá Tudo bem? Bem-vindo à feira de adoção Obrigada, então eu tô procurando um mãozinho pra adotar, vou você, mentira Tá, eu tenho uma espécie aqui, é um pouquinho diferente, mas acho que você vai gostar Você quer conhecer? Então, castrado ele não é Mas vacinado ele é sim, porque ele não é negacionista, ele aceitou as vacinas, tá a vacina em dia Vermifugado também Ótimo, pode ser? Pode, pode, é aqui, ó Olha que bonzinho Pessoal, é o seguinte, hoje a gente tá aqui no Shopping Vila Olímpia, porque nossa querida Amanda Vetorazzo organizou uma feira de adoção com apoio de uma ONG, qual que é o nome da ONG? Da Pátria Da Pátria Ah, a Pátria foi que eu já mandei uma doação de salário pra ela, e super apoio esse trabalho de doação, tem o nosso querido Kenzinho lá em casa, tem também o outro que é o Belinho, eu chamo por outro nome, mas é um nome de baixo calão, porque eu não gosto muito daquele gato, porque qual que é a história? Eu tinha uma gata que era a Lina, que eu adotei, é uma gata albina, né? Aí jogaram o outro gato lá em casa, e aí a Lina cuidou desse outro gato, aí ele ficou velho, grande, gordo, e batia na Lina e não deixava a Lina comer ração, né? Aí eu comecei a chamar ele de um nome pejorativo, a Lina morreu de câncer de pele, né? Porque ela era albina, e ficou ele lá em casa, então é isso, trágica história, então apoio que vocês adotem, e a Amanda vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho Obrigada, Ken, pela presença, é muito importante adotar cães e gatos, né? A gente sabe que existe, os abrigos estão lotados, bem como o CCZ, então esse trabalho de divulgação e de adoção é muito importante pro município e pras ONGs Então quero agradecer muito ao shopping que cedeu esse espaço, muito legal mesmo, e a Padre também, e todas as protetoras independentes fazem um trabalho incrível, trouxeram os animais castrados, vacinados e vermifugados, então muito obrigada, não compre e adote E se você quer adotar também, as feiras estão aí, as ONGs estão aí, é muito importante, e antes de comprar um animal, eu nem sou contra, mas antes de comprar um animal, eu convido que você visite uma feira, visite um CCZ, e olhe nos olhinhos dos cachorrinhos e nos gatinhos, tenho certeza que você vai se apaixonar Isso mesmo, porque os olhos são a janela da alma Estamos em São Caetano, aqui na festa italiana, a convite do nosso querido Pedro Umbelino, aqui é o nosso Aladamanda, vetorado E hoje vamos comer muito macarrão, muita lasanha, hoje é dia de sair daqui rolando Mano, sério, eu já vi gente feia, mano, mas um belino Gente, é o seguinte, todas as inquéritos que a gente tem feito até o presente momento, eu tenho ganhado todas, então assim, é uma falácia, as mais clássicas Entendeu? Quer tirar um coelho? Manjari, um pernil, um pernil Virar um vinho aqui fica doido Pessoal, é um prazer estar aqui em São Caetano, prestigiando a festa italiana, foi muito legal, a gente comeu muito, estava de pança cheia, tomamos um monte de vinho, estamos doidão Graças ao Pedro Umbelino, nosso coordenador em São Caetano do Sul Pessoal, festa maravilhosa aqui, e a gente vê o reconhecimento das pessoas que estão aqui na festa italiana de São Caetano, é sinal do trabalho que o MBL faz e principalmente Kim Kataguiri, que dá um show lá no congresso Ah, pra gente é um prazer estar aqui com o nosso deputado, Kim Kataguiri, que sempre tem ajudado em São Caetano, não me canso de dizer as emendas, sempre tem sido solícito a gente aqui em São Caetano E é um prazer estar com ele aqui, conhecendo agora aqui a festa italiana Foi muito legal, a colhida da cidade, e é uma grande honra estar numa festa italiana, eu que sou descendente italiana, Amanda Vettorazzo Vettorazzo! 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 Tutte managente, então foi muito legal, valeu galera! Festa italiana aqui na cidade de São Caetano, com Kim, com Amanda, com Belino, com Beraldo Diversidade muito grande, gente velha, gente jovem, gente preta, gente branca E muita comida, muito gostosa e o vinho também muito bom, então evento bom é assim Tem política, tem falar com as pessoas, tem escutar as demandas, mas tem também espaço pra uma boa comida e uma boa bebida também, claro Adeus! Você viu que a cerveja tá quente, a comida fraquinha E a gente aqui, aniversário do Pedro, tem que fazer essas coisas mesmo? E ainda é o Pedro totalmente descontrolado, o Pedro de verdade, não sei o que ele tá fazendo aqui Não, subiu vazio ainda Subiu na cadeira, subiu na cadeira, o pessoal tava bebendo, que ele não se divertia e foi lá, começou a falar Atrapalhou, atrapalhou o aniversário, cara Não, não, e sem falar que ele é feio, pra caralho, pelo amor de Deus Ele veio direto da Índia pra cá Ele foi de dançada de boliúdo De boliúdo Tá chegando, tá chegando, você tá chegando aí Grande Pedro Verino Maravilhoso aqui Tá bonito hoje hein, meu Tá legal, tá cheio Muito bom, tá bom Bar maravilhoso São Caetano São Caetano São Caetano Comente tá ótimo, cara Comida boa e cerveja gelada, cara Sempre você que enche São Caetano a qualidade Aniversário do teu irmão hoje? Não, que meu irmão? No amor de Deus Bom gente, ficou provado nessa festa Que eu sou mais muito pequeno Isso já é provado, evidenciado, constatado Eu quero que vocês digam aí nos comentários Ah, diga aí nos comentários Quem vocês acham mais bonito, eu ou o Pedro Belino? Não, não vai vender essas Vai lá, vai lá Não gente, porque assim, se eu for mais ver com o Pedro Belino, eu desisto Ele renuncia o mandato Eu renuncio, eu renuncio Quem é esse cara aí? Esse cara aqui é um futuro Vereador aqui de São Caetano São Caetano é uma cidade que O Kim tem acompanhado de perto, tem contemplado Uma cidade com muitas emendas A gente aqui, Kim, mesmo não sendo vereador E mesmo você não sendo aquele deputado Tradicional da cidade Já enviou, já trouxemos muito mais emendas Do que deputados eleitos pela região Então, pra mim isso é uma vitória Eu agradeço a você, porque é o dinheiro Que você tá usando do pagador de impostos Trazendo de novo pra cidade Parabéns pra você Nessa casa querida Muitas vezes cantarei Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você